Alguns sim. E diante da alternativa de ter que ficar aqui, o que é melhor do que procurar uma companhia feminina? Isso é verdade. Espero que seja da nossa classe. Isso te preocupa muito, papai? Claro. Eu posso casar com quem eu bem quiser. Mas ainda pode evitar. Me dê meu dinheiro e eu irei embora rapidinho de San Martín da Costa. Se esperar um pouco, no ano que vem... Me desculpe, mas eu não posso esperar, papai. Sabe que não tem compradores. Mas de qualquer maneira, mesmo que tivesse, não pode vender a fazenda. Não estou entendendo, filho. Por que não acaba louco com essa farsa, papai? Sérgio! Sei a verdade. Sei que está com a fazenda hipotecada. Mas para que foi procurar ele? É que eu tinha que saber por que ele é tão gentil com você, filha. Claro, Marimar. Ninguém dá nada por nada. Bom, pelo menos isso é o que a gente pensa. Mas parece que ainda existe gente caridosa no mundo. E esse rapaz parece ser. Disse o quê, avô? Eu perguntei o que ele queria com você. É? Por que a ajudava tanto? Por que até tinha mandado uma vaca? E o que foi que ele respondeu para o senhor? Que fazia aquilo por pena, para nos ajudar. Porque viu em que situação vivíamos. Mas que não tinha nenhuma má intenção com você. Ai, não, vovô. Mas o senhor brigou com ele? Foi esclarecer as coisas, minha filha. Mas o seu Sérgio disse que nunca lhe fará mal. Ao contrário, que sempre vai lhe fazer bem. Viu? Viram? Ele é muito bom. E gosta de mim. Assim como eu gosto muito dele. Ah, filha. Você está apaixonada por esse moço? Faz cada pergunta, Papai Chico. Responda a seu avô, Marimar. Você está apaixonada por ele? Gosto dele. Porque é bom com a gente. Só isso. É só isso. Isso é muito bom. Porque você não pode se apaixonar por esse moço. Não é igual a ele. E nunca seria feliz. Quem foi que te disse? Fiquei sabendo e pronto. Não. Por favor, Papai. Não negue, porque me decepcionaria mais. Pelo menos tenha coragem de admitir. Sim, filho, é verdade. Não tive outra saída se não hipotecar a minha parte. Por que escondeu de mim? Não estava aqui naquele momento e eu precisava de dinheiro. Quer dizer que se essa hipoteca não for paga no devido tempo, perderemos a fazenda para sempre? Não, não diga besteira. A hipoteca será paga. Claro que será paga. Vou trabalhar duro para pagar religiosamente a hipoteca. Não tinha o direito de decidir sobre o que não é somente seu. Hipotequia é a minha parte. Mas se não pagar, eu vou ter prejuízo. Eu repito que vou pagar a hipoteca. É bom mesmo, Papai. Porque eu não vou te perdoar se por sua culpa eu ficar na rua. Ontem ele não veio. Hoje também não deve vir. Talvez ele tenha se chateado porque o vovô Chico foi dizer aquelas coisas. Sabe de uma coisa? Não quero nem saber. Vamos procurá-lo. Apesar dele ter proibido de eu ir procurar ele na fazenda, eu não aguento mais vontade de ver ele. Por isso vamos agora mesmo. Nós vamos para lá, Guilherme. Como o seu filho sabe que hipotecamos a fazenda, meu amor? Não quis me dizer. Por isso que ele fez exigências? Deve ter sido. Você disse que era verdade? Disse. Não tive outra saída. Ele estava muito seguro e irritado. Reclamou que eu deveria ter contado a ele. Se contasse a ele, teria perdido metade da hipoteca. Ele disse que eu não vai se casar? Não. Não fala claramente disso. Acho que é melhor deixá-lo em paz e não insistir mais nesse assunto. Com licença, Sr. Gustavo. Pois não, Hermínia. Acaba de chegar o Dr. Roberto Pilastre. Manda ele vir para cá ou ele tem que esperar no escritório? No escritório, Hermínia. Eu já vou atender. Com licença, Sr. Bom dia, Roberto. Bom dia, Sr. Aldama. Eu trouxe tudo pronto para que o tabelião possa alterar o seu testamento. Ótimo. Vamos fazer um novo. Desculpe a curiosidade, Sr. Aldama, mas o que o senhor pretende mudar? Quero que a minha filha seja herdeira de todos os meus bens. Eu não estou vendo ele, Ponguento. Ficou mais de dois dias sem aparecer lá em casa e ele disse que vinha com mais frequência. Ai, Ponguento, será que ele foi embora daqui outra vez? Vai ver que ele viajou sem me dizer nada. Vamos ver, Ponguento. Me ajuda a ver por ali. Quem é aquela que está ali? A Imunda. O que ela faz aqui se já mandamos a vaca? Ela só vem porque é metida. Gosta de incomodar. Deixa eu ver o que ela quer. Vamos, Marimar. Vamos. Espera, Ponguento. Calma, fica aí. O que está fazendo aqui? Seu Renato... É, é, eu. É que... Já recebeu a vaca, não? Já está lá em casa. Ela... É, obrigada por me dar. Então, o que quer, Marcos? Onde está o Sérgio? Vai pedir alguma coisa? Não. O problema é que... Quero ver... Olha, menina. Não te aconselho a acomodá-lo agora. Está muito ocupado. Cuidando do casamento. Cuidando do quê? Ai, meu São Francisco de Assis. O bonitão está jogando sujo. Ah, então o meu filho não te disse, menina. Então digo eu. O Sérgio vai se casar. Vai se casar. Mar e mar. O costeñita soy.